Bola embalaste, london cantado e acompanhado violão pelo baiano de guerra Pra casa Edson, rua do Vitor 107 Bola embalaste, bola em cima, bola embaixo Bola embalaste por causa do caruru Quem não come da castanha, não percebe do caju Quem não come do caju, não percebe da castanha Quem não come da castanha, não percebe do pubar Quem dá beijo em mulher velha, que tem boca desensada Logo fica com dor de dente e a barriga destemperada Bola embalaste, bola em cima, bola embaixo Bola embalaste por causa do caruru Quem não come da castanha, não percebe do caju Quem não come do caju, não percebe da castanha Quem não come da castanha, não percebe do pubar Eu comprei uma camisa por 5 mil e 500 Toda vez que eu visto ela, acho logo um casamento Bola embalaste, bola em cima, bola embaixo Bola embalaste por causa do caruru Quem não come da castanha, não percebe do caju Quem não come do caju, não percebe da castanha Quem não come da castanha, não percebe do pubar Oh ferramenta velha, oh ferramenta velha cansada Meu galinho de campinas, roxinol de laranjeira Não há dinheiro em cima, bola em cima, bola em cima, bola em baixo Bola embalaste por causa do caruru Quem não come da castanha, não percebe do caju Quem não come do caju, não percebe da castanha Quem não come da castanha, não percebe do pubar Eu plantei no meu quintal a semente do repolho Nasceu uma velha careca com uma batata no olho Bola embalaste, bola em cima, bola em baixo Bola embalaste por causa do caruru Quem não come da castanha, não percebe do caju Quem não come do caju, não percebe da castanha Quem não come da castanha, não percebe do pubar Aguenta firme, seu julga A mulher quando é solteira Seu perfume é água tônica Depois que se apanha cansada É pior do que a teste bubônica Bola embalaste, bola em cima, bola em baixo Bola embalaste por causa do caruru Quem não come da castanha, não percebe do caju Quem não come do caju, não percebe da castanha Quem não come da castanha, não percebe do pubar Quem não come do caju, não percebe do caju, não percebe do caju